Flamengo deu a resposta que geral queria. Boeing 737 confirmado com os dois reforços finais da janela, Pedrão. E tem Flamengo e Bahia. Tô aqui diretamente da Bahia pra comentar esse jogo com você. Então, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, dá aquela mola de sempre. Se inscreva no canal, se você não for no sininho da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu se você não for no sininho, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E é lógico que eu quero dedicar esse primeiro minuto aqui do vídeo ao esquerdo zagueiro da equipe do Nacional, que já estava internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo. E infelizmente foi informado o falecimento do esquerdo jogador do Nacional. Teve um mau súbito, rapaz, dentro de campo, né? Na partida entre Nacional e São Paulo. São Paulo Nacional no Morumbi. E acabou nos deixando. O esquerdo jogou com o De La Cruz do Flamengo, né? Ele que é o Uruguai, jogou nas categorias de base do Liverpool do Uruguai com o De La Cruz, né? O Nico parece que publicou uma foto lá, né? O Flamengo, aliás, através das suas redes sociais, publicou uma nota de pesar também falando o seguinte. O clube de regatas do Flamengo lamenta profundamente a perda de Juan Esquerdo. Jogador uruguaio que nos deixou nesta terça-feira. No caso, ontem na terça, né? O futebol está de luto e em choque por conta dessa fatalidade. Nossos sentimentos a torcedores, funcionários e ex-companheiros do Clube Nacional e a todos os fãs, amigos e familiares de Esquerdo. Cara, é uma notícia, é uma informação que toca realmente a gente. Mesmo que a gente não acompanhasse, mesmo que eu não conhecesse o Esquerdo, futebol é uma coisa que a gente sempre acompanha e nunca acontece nada ali no campo. Salvo raríssimas exceções, como por exemplo, acho que foi em 2004, né? Serginho, jogador do São Caetano, passou mal também no mesmo Morumbi e acabou falecendo também. Infelizmente, isso aconteceu com o Esquerdo. Jovem jogador, 27 anos de idade, fatalmente aí nos deixou. Então, todos os sentimentos aí que Deus conforte a família do Esquerdo, beleza? Tite não contará nesse jogo de hoje contra a equipe do Bahia com De Arrascaeta, Matias Vinha, Cebolinha, Pedro, Gabigol, Alan também não joga, o Alan está fora do jogo contra o Bahia e também contra o Corinthians, por conta da questão dos cartões amarelos, beleza? E o Carlinhos também não está disponível para jogar hoje por conta que ele já jogou a Copa do Brasil pela equipe do Nova Iguaçu, então é uma matemática básica. Quem joga a Copa do Brasil para um determinado clube não pode jogar a competição por outro clube, né? Na mesma temporada, né? Então ele já jogou pelo Nova Iguaçu, não tem jeito, não vai jogar aí pela equipe do Flamengo. Então, Bruno Henrique, lógico, é o cotado a assumir a função dele ali, a vaga dele ali. Aliás, a gente vai comentar sobre essa situação. Tem a escalação do Flamengo de hoje contra a equipe do Bahia. Jogo às nove e meia da noite, diretamente da Arena Fontenova. Está aí, meu parceiro e minha parceira. Isso aqui é ring light, tá, gente? Está aparecendo aqui, mas não tem problema, não, tá? Escalação do Mengão. Tite opta por deixar Michael no banco, tá? Michael vai iniciar a partida do banco de reservas. Tem muita gente chamando o Tite. Ah, Pedro, é uma retranqueira. Em vez de começar com o Michael, porque tirou o Michael, vai começar do banco. No gol, volta o Matheus Cunha, meta rubro-negra. Ele é o goleiro das Copas, da Copa, aliás, né? Da Copa Libertadores é o Agostinho Rossi, o Matheus Cunha volta a meta rubro-negra. Varela na lateral direita, que na minha opinião jogou demais, né? Nos confrontos contra o Bolívar pela Copa Libertadores da América. Zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Lateral esquerda, Ayrton Lucas, que volta lateral esquerda do Flamengo após ceder espaço. A Léo Pereira, justamente para ser poupado desse jogo aí, que certamente vai ter um desgaste muito grande contra a equipe do Bahia. Dupla de volantes, trio de volantes, acho que pode dizer assim. Eric Pulgar, Léo Ortiz e Nicolás de la Cruz. E essa é a principal mudança do time do Flamengo. O Tite, ele saca o Michael, povoa o meio de campo, porque sabe que o meio de campo da equipe do Bahia é o ponto forte deles. Eles têm muita posse de bola. Eles trocam muito passe. Eles fizeram isso contra o Botafogo. O Botafogo é um time de transição rápida, de imposição física, de velocidade. O Bahia pega a bola. O próprio Rogério Senna, ele falou, e cadencia o jogo. E toca para um lado, e toca para o outro. Acho até que, em determinado momento da partida, o Bahia teve mais posse de bola, né? Até mesmo, acho que se juntar o jogo inteiro. A gente sabe que o Rogério Senna é um treinador que gosta da bola, de trabalhar com a bola. Então, por isso que o Tite aí está povoando esse meio de campo, né? Com Pulgar, Léo Ortiz e De La Cruz. Gerson caindo pelo lado direito. Luiz Araújo, quer dizer, Gerson caindo pelo... É, Gerson caindo pelo lado direito. Luiz Araújo pelo lado esquerdo. E Bruno Henrique ali, de centroavante, carimbando ali as bolas que vão ser lançadas ali, logicamente, em contra-ataque. O Bahia vai se expor. O Bahia é um time que vai tentar, de todo jeito, vencer a partida, porque eles sabem que no Maracanã, realmente, a banda toca de uma forma diferente. Enfim, é torcer para o Flamengo fazer um bom jogo hoje. E espero eu que a estratégia do Tite realmente dê certo. E, lógico, deu o segundo tempo ali, meu amigo. O time dos caras ali botou a língua para fora, bota o Michael no jogo. Mete o Michael no jogo para fazer uma fumaça ali, contra-ataque, aquela situação toda. Enfim, vamos torcer para que tudo dê certo. Mas, realmente, o robôzinho de fora é a estratégia do treinador. Vai botar o Léo Ortiz como volante. Vamos ver, vamos torcer realmente para que essa situação dê certo. Beleza? Vamos avançando aí, meu parceiro e minha parceira. Quem apita hoje é Rafael Claus. Um árbitro que eu já comentei aqui com vocês, que não costuma dar faltinhas. É um árbitro que deixa o jogo correr, deixa o jogo seguir. É ele que vai apitar. Enfim, os jogadores já sabem como é a arbitragem do Rafael Claus. Bahia fecha patrocínio pontual para os duelos contra o Flamengo. Olha só para você ver como, de fato, o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. O time vai enfrentar o Flamengo, até os patrocínios ali mudam de patamar. Olha aí. O patrocínio que estará na camisa do time baiano é da Fintech Meltudo. Plataforma de crédito consignado 100% digital. A empresa vai estampar a sua marca na parte superior das costas do uniforme no Bahia nas duas partidas, nos dois jogos contra a equipe do Flamengo. Beleza? Então, jogo contra o Flamengo, mais assistido, mais audiência, transmissão da Rede Globo, aquela coisa toda, a gente sabe, lógico, como é que é, né? Mas vamos avançando, pessoal. Antes de reencontrar o Flamengo, o Jean Lucas revela carinho, mas avisa. Defendo agora as cores do Bahia. Mas é lógico. Mas é lógico que defende o Bahia. E o Jean Lucas falou o seguinte. Tenho carinho imenso pelo Flamengo. Foi o clube que me revelou, que abriu as portas para mim quando eu tinha 16 anos. Tenho carinho imenso pelo clube. Mas agora defendo as cores do Bahia. Espero que a gente possa fazer um grande jogo na nossa casa junto com o nosso torcedor, afirmou o Jean Lucas aí em entrevista coletiva pré-jogo do duelo contra a equipe do Flamengo. Mas dependeu dele. Agora é o Vento Ibera. O Vento Ibera é jogador do Bahia. Menos o Totói. Totói torcendo pelo Flamengo. E eu não tenho a menor dúvida que vai estar torcendo ali pelo Flamengo. Mas vamos avançando, pessoal. Michael é o único reforço do Flamengo que poderá jogar as quartas de final da Copa do Brasil. O prazo termina nesta terça. E o clube não tem tempo hábil para inscrever outros nessa fase, meu parceiro. E minha parceira rubro-negra, apesar de ter a situação do Plata, de ter a situação do Alcaraz, que a gente vai trazer atualização ainda nesse vídeo, de ter a situação do Alexandro, que foi já anunciado pelo Flamengo. O Flamengo só vai ter, só deve ter o Michael aí realmente disponível para os confrontos contra a equipe do Bahia. Os demais reforços, mesmo que sejam regularizados até o início da semana que vem, não poderão disputar o jogo da volta. Porque o prazo para a inscrição das quartas de final da Copa do Brasil terminou ontem, na terça-feira. Com isso, Alexandro, Alcaraz e Plata só poderão disputar se o Flamengo passar a semifinal. Vamos torcer para que tudo dê certo e o Flamengo passe, avance a semifinal. O prazo final de registro na competição termina no dia 9 de setembro. Mas tá tranquilo, né, gente? Tá tranquilo, tranquilidade. Até porque a janela fecha dia 2, então mesmo que... Ah, só dia 9. Mesmo que antes o Flamengo já não poderia escrever que a janela de transferências, transferência internacional, fecha no dia 2. Então o dia 9 é um prazo aí, tranquilamente, tá? O Michael, a Copa do Brasil é o único título nacional que o Michael não conquistou na sua primeira passagem pelo Flamengo. Foi campeão da Supercopa, foi campeão brasileiro, né? Se falar em estadual, foi campeão estadual, né? Não ganhou realmente aí o título da Copa do Brasil, falando de títulos nacionais, de títulos dentro do Brasil, beleza? Vamos avançando, pessoal. O Flamengo tem um retrospecto muito positivo contra a equipe do Bahia nos últimos três confrontos entre Flamengo e Bahia. O Mengão venceu oito, incluindo goleadas por 5x0. Teve jogo de 5x3, 4x3, 3x0, 3x1. Então, nos últimos tempos, o Flamengo vem levando vantagem em cima da equipe do Bahia, mesmo quando o Flamengo estava enfraquecido pelo período de Copa América, que o Flamengo venceu por 2x1 no estádio do Maracanã, bem no finalzinho, gol do Davi Luiz ali de cabeça no primeiro turno no Maraca. A Record voltará a transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A emissora vai exibir 38 jogos da Liga Forte União com contrato válido até 2027. Como o Flamengo faz parte da Libra, o Rubro Negro ainda terá suas partidas como mandante transmitidas pela TV Globo, informa a Folha de São Paulo. Mas é lógico que as partidas do Flamengo, como visitantes contra os clubes da Liga Forte União, o jogo do Flamengo vai ser transmitido na Record. Não vai ter mais aquele monopólio, jogo só na Globo, na Globo, na Globo. A partir de 2025, vai ter jogo que vai ser na Globo, vai ter jogo que vai ser na Record, vai ter jogo que vai ser no Premier. Então, mais do que tudo, nosso papel aqui como comunicador vai ser comunicar pra você onde vai passar o jogo do Flamengo. Muita gente já fica aí confusa, por exemplo, nos streamings da vida aí, em Libertadores, enfim. Então, a gente vai ter esse papel lógico de informar pra você sempre onde o Flamengo estará sendo transmitido. Beleza? Atenção ao discurso do rei. No aniversário de um ano do Museu Flamengo, o ídolo Máximo Zico falou da grandeza das conquistas poliesportivas do Flamengo e da importância dessa história ser exposta no museu. Os atuais campeões sub-20 também contaram o sentimento de estar ao lado do rei e de eternizar a conquista da nação do local, né? O troféu mundial sub-20 do Flamengo já foi encaminhado ao Museu do Flamengo. O Zico deu entrevista nesse ano, nesse aniversário do Museu do Flamengo na sede da Gávea, né? E falou sobre o momento atual do Mengão. Ele falou o seguinte, na realidade, essa entrevista que ele deu lá no CFZ. Quem aceita disputar todas as competições está arriscado a isso, no caso as lesões. O Flamengo procurou ter um plantel grande para suprir essas dificuldades que poderiam aparecer pela frente. Está em todas as frentes, mas sabe que é pesado. Agora é importante os jogadores compreenderem a importância do descanso, da alimentação para chegar nas três. Porque está chegando com dificuldades, aumentaram o número de lesões, mas o Flamengo está tentando se reforçar pelo que aconteceu. É lógico, quem tem time para disputar até o final das três competições informa o Zico, concordo com o Zico. O Flamengo está contratando, o Flamengo hoje tem três laterais esquerdos porque um só volta no ano que vem. em condições normais essa contratação não seria acertada. Enfim, toda essa situação. O Felipe Luiz estava presente lá no Museu do Flamengo também, o Felipe Tereza, o Caio Garcia, todo mundo presente lá no Museu do Flamengo. E a taça ali do Sub-20 também ganhou exposição. Beleza? Vamos lá, pessoal. Flamengo recusa a proposta de 150 milhões de reais pela contratação do atacante Pedro, que o Nostigam Forest fez ao Mengão. Clube inglês procura artilheiro do Brasil em 2024, mas o rubro negro, lógico, não abre mão do jogador, informa o Fred Gomes em conjunto com a Letícia Marques e o Thiago Lima do GE.Globo. Artilheiro do Brasil em 2024, com 29 gols em partidas oficiais e mais dois gols em amistosos, que foi contra o Philadelphia Union e também a equipe do Orlando City no início da temporada, foi procurado por uma ferpela de 20 milhões de euros que ofereceu o Nostigam depois aumentaram para o 25, mas o Flamengo, lógico, não liberou o jogador. Informação inicial foi divulgada pelo VN. Casa Grande, cara, tem essa história, multa do Pedro de 50, 60 milhões de euros. O Palmeiras, em outrora, tentou fazer essa contratação, o Flamengo não vai liberar o Pedro, ainda mais no início da temporada. Vi muita gente comentando que o Pedro queria ir embora porque o Pedro é meu amigo, mesmo que queira ir embora, tem contrato com o clube, tem contrato com o Flamengo, não tem essa história, sabe? Mas vamos avançando. Eduardo Paes, na saída do encontro com o Lula, afirmou sobre o estádio do Flamengo, abre aspas, foi muito positivo, existe uma posição da Caixa que busca proteger o patrimônio do FGTS. Portanto, estão tomando algumas medidas judiciais. Vamos ter uma reunião na próxima quinta-feira para que todos os problemas sejam resolvidos, falou Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Enfim, vamos avançando aí, espero que o Flamengo tome posse desse terreno do gasômetro o mais rápido possível, coloque a bandeira rubro-negra lá, e aí vai ficar aquela paisagem maravilhosa do Rio de Janeiro com a bandeira rubro-negra lá no terreno do gasômetro, beleza? Vamos lá, pessoal. Negociado pelo Flamengo ao Sofreton da Premier League da Inglaterra, o meia Vitor Hugo viaja hoje, nessa quarta-feira, dia 27, com o destino à Turquia para se apresentar à equipe do Gostep, lógico, da Turquia, o Flazoeiro trouxe essa informação em conjunto com o Flabase, outros veículos também trouxeram essa informação, existia até a possibilidade, quem sabe, do Vitor Hugo não ser envolvido nessas negociações, dele continuar no Flamengo, no entanto, o Flamengo vai economizar uma prata, vai economizar um dinheiro enviando o Vitor Hugo, dando opção de compra para o Sofreton, como assim vai para o Sofreton, vai para o Clube Turco? É porque é do mesmo grupo da equipe do Sofreton e ele viaja hoje para se apresentar a esse clube. A tendência é que Carlos Alcaraz seja anunciado hoje pelo Flamengo, já pode até ter sido anunciado, dependendo do momento e da hora que você está assistindo esse vídeo, até porque as notícias são dinâmicas, eu gravo aqui de madrugada para trazer as informações para vocês, faltando apenas os exames médicos e a assinatura de contrato. Braz e Spindle estão na Inglaterra para acompanhar de perto essa situação, informou o Mauro César Pereira através do seu canal do YouTube, mas vamos ficar ligados na notificação que a qualquer momento eu posso entrar aqui e anunciou aquela situação toda, né? Enfim, vamos lá, pessoal. Segundo a Raíssa Simplício, o Flamengo encaminhou a contratação do atacante do ponta-direita, né? Equatoriano Gonçalo Plata. Os clubes já iniciaram as trocas de documento. Agora, é revisar e é bom que o Flamengo revise mesmo, até porque de uns tempos para cá o Flamengo perdeu uma negociação aí recentemente pelo Wesley por conta de documento, por conta de dia de apresentação, já poderia ter pingado 20 milhões de euros ali na conta do Flamengo, então agora é revisar, olhar, assinar as folhas, tudo certinho, né? O atacante que está na Europa, tudo bem que ele joga no Alçade do Oriente Médio, lá do Catar, mas ele está na Europa, está na Espanha, mais precisamente falando, e aguarda finalizar os trâmites burocráticos para embarcar rumo ao Brasil, para se apresentar ao Flamengo já durante o período de data FIFA vai ficar difícil porque é um jogador que é sempre convocado pela seleção equatoriana, mas antes do período até da data FIFA, o Flamengo tem a partida contra o Corinthians no dia 1º de setembro, depois passam alguns dias e os atletas se apresentam naturalmente às suas devidas seleções e não é diferente com o Plata. O Plata também realizará os exames médicos na Europa, não no Flamengo. O Braz e o Espírito estão lá para acompanhar isso, mandar para o Tanuri, está dando uma revisada, aquela situação toda. Depois disso, eles viajam para o Brasil nos próximos dias, por isso que eu botei Boeing 747. Os dois estarão, no entanto, em voos diferentes, já que o Plata vem da Espanha e o Alcaraz vem da Inglaterra. Beleza? Tem essa situação. Com a chegada da dupla, o Flamengo deve encerrar o seu ciclo de contratações nesse período da janela de transferências do meio do ano, que era um período para o Flamengo não fazer um investimento tão forte, tão grande assim. No entanto, com o avanço do Flamengo nas três competições e as lesões fizeram com que o Flamengo logicamente recalculasse a rota e trouxesse esses dois jogadores que devem ser anunciados, sobretudo o Alcarazzo, hoje. Vamos ficar atentos ou já foi anunciado, depende do momento que você está assistindo esse vídeo. Informação da ESPN do Pedro Ivo Almeida, você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like, tamo juntão, saudações, e se inscreva no canal.